Mas eu quero fazer aqui referência, rapidamente, ao veto hoje do presidente Bolsonaro à questão da ajuda aos povos tradicionais, fundamentalmente povos quilombolas, indígenas. Vossa Excelência conhece muito bem essa realidade. É muito impressionante imaginar que o veto, um deles, são vários, proíbe a entrega de água às populações tradicionais. Proíbe a entrega de material de higiene e de limpeza às populações tradicionais, às populações mais vulneráveis. Isso são medidas de combate ao coronavírus que hoje nós chegamos a 68 mil brasileiros mortos. Essas populações que já não têm, sobre elas, políticas públicas que garantam a qualidade da sua vida e a promoção das suas culturas, têm agora suas vidas diretamente ameaçadas pela estupidez de um presidente. O Bolsonaro não é só, presidente, um presidente ruim. Ele é uma pessoa ruim. Porque negar água aos povos tradicionais, aos povos originários, negar água aos quilombolas é de uma maldade. Conclui, deputado Marcelo. E ainda se diz cristão. E ainda se diz com amor ao próximo. Ele não é um presidente ruim. Ele é uma pessoa ruim. Muito ruim, presidente. Muito obrigado.